Bom dia, pessoal. Professor. Oi, pode dizer. É, eu tô fazendo a aula com as minhas cartas. Aí está. Eu tô vendo. Vocês fizeram uma conta pras duas? Não. É a minha, só que a gente... Ela vai ter um pouquinho. Ela vai ter um material dela. Daí ela fez uma conta de mais duas, entendeu? Só trocou o nome e a foto. Hello. Vocês trocaram o nome da conta? Não. Ai, professor. A gente só... Ela veio de mim aqui em casa, a gente só colocou o nome dela e o meu numa conta e colocou a foto. É porque a gente... Pra usar dois celulares. Entendeu? Pra não usar dois celulares. Pra ligação ficar... Hello, my friend. Hello, girl. Good morning. Good morning. Eita, Iná. Tu tá de uniforme, tá? Aquele dia lá? Eu tô. Sério? Agora não, mas eu tava... Eu vou fechar aqui essa apostila. turma. Pessoal, todo mundo conseguiu acessar as salas do... Eu tenho aqui todas as pessoas que acessaram. Ó, apareceu. Só tem... Na de inglês, só tem cinco pessoas. Eu tô aí, tá? Eu sou a Caroline. É, eu preciso que vocês... É, a Caroline é quem, desculpa. Oi? Minha, Caroline? Eu. Eu. Eu, é quem? A Tainá. A coisa mais linda da senhora. Ah, entendi. Então... Eu não tenho como trocar seu nome aqui. Eu vou ter que lembrar que você é a Tainá. Eu sempre específico quando eu mando atividade. É, é bom. Aí você coloca seu nome, você fala. Mas, beleza. Tá. Então, ó. A partir dessa semana, isso aqui já tá valendo. Se eu mandar atividade, eu vou postar atividade aqui, certo? E aí vocês têm que me enviar uma foto. Atividade feita, beleza? Eu vou postar atividade passada? Como? Atividade retrasada? Não, aqui eu passei e já não tá valendo. Vai valer dessa semana em diante, certo? Sempre que eu passar atividade... Ah, tá. Professor, aqui você mandou de matemática, você vai chegar até o caso de quarta, né? Isso. Tá bom. Deixa eu me ver aqui. A pochila, cadê? A pochila de 96, ano, ano, segundo bimestre, inglês, ó. Inglês hoje. Calma aí, deixa eu pegar a pochila, não começa ainda nada, não. Tá, eu vou só chegar na página. É um pouco corrido, né? A gente sai de uma aula e vai pra outra, assim, tipo, é bem rápido, né? Essa é a pochila do novo mesmo? É. Nossa, professora, a Yasmin veio pra aula, acabou de sair, né? Tô focando aqui. Ela foi ali pegar a água, sei lá. Eu ia saber pra ela, só porque eu acordei ela de manhã. Que página que é? Que página que é? É, nós estávamos na aula passada falando sobre o uso do User2, né? Ah, tá. Então tá bom. Aí, na... E aí, eu passei o exercício pra vocês, eu creio que eu fiquei de corrigir esse exercício aqui. Lembre-se, não. Tô brincando, eu fiz sim, professor, só não é muito exemplar. Vocês fizeram? Tá melhor aluno, professor, se não sabe. Aqui não é o que tem de inglês, é o que tem de inglês. Eu não faço isso, né? Professor, qual é a página da tarefa, por favor? Ah, eu peguei a pochila errada, tô pegando a do primeiro bimestre, ó. Desculpa. Ah, tá esperado. Puxa, mas não teve tarefa. Ou teve? Segundo bimestre, língua inglesa, tá aqui. Ué, essa é do oitavo. Cadê o nome do senhor de inglês? Professor, eu acho que é aquela lá mesmo. É aquela lá mesmo. Eu jurava ter ensinado isso pra vocês já. A gente não tá na página 21. Tá errado, professor. Tá a pochila errada. Aí é o volume 1. Tá na capa da pochila. Pois é, mas aqui no arquivo, ó. Volume 1, é verdade. Por isso que eu tava achando estranho disso. É, eu já passei isso pra vocês. Volume 1, volume 2. Mas eu vou todo mundo ver doido. Agora tá certo. Vamos lá. Ah, volume 2. Na página 15. Na página 15, o senhor passou. Vamos lá. Ah, bem que eu tava vendo que eu já tinha passado pra vocês o use it to. Eu não fiz uma não, professor. Foi um... Foi uma interpretação de texto, certo? Que a gente fez. Vamos lá. Desse textinho aqui. Match the words and expressions on the left with their respective meaning on the right. Certo? Então, a gente vai combinar essa com essa. Certo? Vamos lá. A lot. Vocês colocaram com o quê? Lot. Eu coloquei no... 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 Quarto. Um, dois, três, quatro... É. O quinto coisinho. O quinto parágrafo que eu coloquei. O quinto parágrafo que fica melhor a gente ler essa expressão e dizer a letra, né? Já que a gente tem mais referência nesse sentido aqui, né? Então, vamos colocar primeiro. Continuing for a long time or indefinitely. Eu coloquei o F. F. É. And... Eu coloquei D. D. Everlasting. Exato. Everlasting. Letra D. Qual que é, professor? Everlasting. Qual que é? Eu não tô entendendo o áudio da Tainá. Eu vou estar parecendo. Tem um microfone aí que tá pegando o som do ambiente. Ah, beleza. Desligaram. Agora ficou bom. Então, continuando. Continuing for a long time or indefinitely. Vai ser everlasting, certo? Last é durar. Lasting é durando. E ever é tipo um intensificador, né? Tá durando sempre. Isso aí significa eterno? Seria eterno? Seria eterno. É porque, assim, eu nunca gosto de traduzir, porque essas traduções, elas nem sempre combinam com dependendo do que você tá falando. A tradução da E não é estranha. O que é que aparece na tradução da E? A grama é mais verde do outro lado da C. Mas é porque isso não é... A grama do mesmo sempre é mais verde. É porque isso aqui não são as traduções das palavras ao pé da letra. Isso aqui, né? São expressões, certo? Vamos ver aqui, ó. One's way of life or worldly fate. Essa daqui vai ser o quê? Eu coloquei a A, eu acho que tá errado nessa. Essa eu coloquei a B. Não. Quem diabo é Carolina Forbes? Quem? Gente. Eu não sei nem quem é quem, sapou, Gui. Eu só sei quem... Todo mundo tem um nome diferente. A análise, velho. Quem que é? Vai ser retardado. Vai, pessoal. Gente, desculpa, tá? Não é porque eu tô... Não é porque eu quero. Eu tô... Eita, quem que é mais? É bonitó. O problema é que é o Luiz. Ai, misericórdia. É horrível. Meu Deus. Me perdoa por ter falado isso. O quê? Fica quieto, velho. Deixa o professor explicar. Eu te amei. Professor, não é a F, não? Professor, o seu microfone bugou. Eu acho que, de novo, o senhor não tá falando nada, não. Pois é, é isso que eu tô falando pra ele. Será que alguém desligou, filho? Não. Ah, cara, o meu microfone? Acho que não. Não. Eu acho que não, professor. Acho que eu ia desligar. Senão ia aparecer se alguém tivesse desligado. É. Pessoal, vamos desligar os microfones por enquanto, beleza? Ok? Beleza. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Nessa expressão, a gente tem o jeito de vida de uma pessoa ou o destino dela, certo? É, everlasting, pra continuando, and in the world. É o esforço, certo? De uma pessoa. Essa daqui, essa expressão, eu não tô conhecendo ela bem, certo? Eu não tô com a minha apostila também com a resposta, então, eu vou pular essa daqui por enquanto, certo? Activity directed towards a goal. Uma atividade direcionada pra um objetivo, certo? Qual que vai ser desses daqui, uma atividade direcionada pra um objetivo? Eu coloquei a E. A E? Eu coloquei a F. A F. Entra na form. Exato. Vai ser a F, né? Porque a F significa um esforço que você faz. Na outra, nós temos, é, obtém, win. Eu coloquei C. Você obteve, ganhar. C, rip. Exatamente. Que é colher. Você tá colhendo alguma coisa. Na seguinte, nós temos, nós temos, the things a person does, does not have, always seem more appealing than the things he or she does have. Essa tá fácil, né? Eu coloquei a E, não sei se tá certo. É a E. A grama é, a grama é mais verde, né? No, no lado do vizinho. No outro lado da cerca. Então, as coisas que uma pessoa não tem, sempre parecem melhores do que as coisas que ela tem. E na seguinte, a gente tem, a independent individual who does not go along with a group or a party. Qual que vocês colocaram pra essa? Eu coloquei a C. Eu coloquei a B. É a B. Maverick. Maverick é tipo uma pessoa revoltada, né? Então, uma pessoa independente ou um indivíduo que não vai junto com um grupo ou com um grupo, né? De pessoas. Então, maverick. Maverick, certo. Qual dessas que sobrou? A gente usou lot. Sobrou só a A, né? Lot wants way of life or world faith. Professor. Ganha? Não, é porque a palavra é de agudo com o significado do texto. Ah, tá. Oi, desculpa. Repete essa coisa. Vamos lá na sequência de novo, só pra me reconferir, por favor. Vamos lá na sequência, então. Conte for a long time or indefinitely. Essa daqui foi a everlasting, né? D. Depois A. Depois... Essa daqui foi o quê? F. Deixa eu colocar aqui. Estou escrevendo, né? Já perdi de novo. D. A. F. C. C. E. E B. B de bola? E e depois B. Ah, não, desculpa, desculpa. Não, é o E. É o E. E e B. Então, agora tá certo. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Aí a gente tem a seguinte. Answer the following questions about the text. What was Anna Wilkson's personal goal? Qual era o objetivo pessoal da Anna Wilkson? Vamos voltar lá no texto. Era... Vamos ver o objetivo dela. Ter uma família. O Anna Wilkson has been married for seven years, has two young children, and although exhausted, is delighted with her lot. O lot aqui, no sentido do destino dela, né? I was 33, had just broken up with my boyfriend, and I was being to think I'd never had a family life. I'd always been attracted to mavericks. Eu sempre fui atraída com os carinhas revoltados, né? A handsome man who, after years or so, made it clean, they had no intention of settling down. Although I felt a bit of a loser, I joined an online dating agency, I felt the forms about my interests, my opinions and my personal goals, which was having a family. Então, ó, o personal goal dela é ter uma família. Era, né? Certo. É pra colocar em inglês, né, professor? Em inglês, exato. Tá bom. What was Anna Wilson's personal goal? Anna Wilson's personal goal was to have a family. Como que escreve isso, Jesus? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui dos outros. Eu coloquei She was to have a family. Tá certo? Anna. Eu só não coloquei o sobrenome dela. Mas eu tô certo. Eu não sei o sobrenome, deve ir. Ah, tá. Desculpa, cadê? É o Wingson. Tô esquecendo o Wingson. O personal goal was to have a family. Eu vou virar essa folha. Cadê a orientação? É trato. Só isso. Melhorou, né? Só isso. Ponto. Dá pra vocês enxergarem com a leitura? Dá. Fica melhor assim, né? Dá pra enxergar perfeito. Pronto. Oi, pode dizer. Tá certo do jeito que eu fiz? Cadê? Você colocou no chat? Deixa eu olhar aqui. Nossa, vocês falaram um monte de coisa aqui no chat. Coloca aí no chat como você fez. Só digitar. Professor. Oi. O Gabriel mandou no grupo. Tô pedindo pra entrar, mas ninguém aceita. Ah, eu acabei de aceitar alguém aqui, porque eu tava... She wants to have a family. É. Na verdade, tá certo, só que você tem que colocar no passado. Certo? She wanted. Aí você coloca só um ED. Ok? No want. Aí tá certo também. Só escrito de uma forma diferente. É. Assim, ó. Você coloca... Wanted. Você colocou o once, né? No presente. Mas não é no presente mais. É no passado, porque já aconteceu. Ela já teve a família. Tá. Vamos lá. Na B, nós temos... How many British singles have searched for love on the internet? Então, quantos solteiros britânicos têm buscado por amor na internet? Vamos dar uma olhada lá no tuxo? Não, não vou falar minha resposta. Fala. Just today, nine million Britons will log on looking for love. Ten? Nine? Não. Nine million. Tipo. Nine million. Tá no texto. Vamos achar isso aqui no texto. Tô olhando aqui rápido pra ver se eu encontro aqui de cara. Terceiro parágrafo. Eu encontrei de cara. Terceiro parágrafo. Calma aí. Primeiro. Não. Segundo. Terceiro. Da segunda página. Terceiro da segunda página. Tá aqui. Ah, terceiro da segunda página. Wigson is far from alone. One in five relationships in the UK started online. According to the recent surveys, and almost half of all British singles have searched for love on the internet. Just today, nine billion British will log on looking for love. Eu acho que... Deixa eu dar uma... Opa. Não era isso que eu queria fazer. Esse aqui que eu quero. Vamos marcar aqui por enquanto. Opa. Permitir. Pronto. E veja o seguinte. Ele perguntou... Quantos britânicos já pesquisaram por amor na internet? E aqui diz Wigson is far from alone. One in five relationships in the UK started online. According to the recent survey, almost half of the British singles have searched. Certo? Aqui está a resposta, na verdade. Almost half of the single British have searched for love on the internet. Certo? Então, fica sendo essa a resposta. Porque aqui ele diz... Just today, nine billion British will log on looking for love. Apenas hoje, nove milhões de britânicos vão logar para buscar por amor. Certo? E, na verdade, então, é quase metade dos britânicos. A resposta fica sendo essa aqui. Deixa eu apagar aqui isso. É... Aqui, ó. Almost half of all British singles have searched for love on the internet. Certo? Pode deixar a minha do jeito que dá? É porque você colocou só os de hoje, né? Oh, how many British singles have searched for love on the internet? Gente, a resposta seria essa, então. Corrige, é rapidinho. Professor, coloca lá, porque eu não estou conseguindo julgar. Não sai de lá, não. O quê? Se eu for colocar, eu faço assim, ó. Eu estou chegando em nada. Olha só. Ah, tá, tá bom. Tá aí. Tá, sim. Praticamente copiado o texto. Vamos para a próxima. Calma, calma, meu filho. Meu Deus, está parecendo a escola. Professor, nunca o professor contou com saudade de você. Mentira. É, sério. Eu entrei na aula da mulherzinha de trás, não tem aquela doidinha, ah, esqueci o nome dela. A Lúcia. Meu Deus, não aguentava olhar para a cara dela. Vou ter que ir na casa dela, mandar flores para ela. Professor. Como é o horário dela? E a Lúcia sabe que está gravando, né? Porque está mostrando essa cara. Mentirosa. Ai, menina, deixa eu fazer a tarefa. Não, não, não. É verdade. Mas o professor é bonitão, sabe? Galante. Professor, ela quer nota. Quero mesmo, meu filho, porque senão eu vou reprovar. Minha gente está gravando, depois vai para o YouTube. Não tem problema não, eu estou falando aqui para gravar mesmo. Está falando em rede nacional aí, ó. Sei. Internacional. Já copiou, professor. A gente já copiou, professor. Se quiser passar a C. Agora. Não pode passar. Não, o Tom está fazendo tarefa, não. Deixa eu passar a palavra dos outros aqui no meu celular. O Tom está aí, por favor. E toque. Então, continuando. What was the Physicologist Chicago University Finding? Quais foram as descobertas do psicólogo de Chicago? Digam aí. Vocês acharam a resposta? Não fizeram essa, não. Não fizeram? Não fizeram? Eu fiz. Essa não. É. Professor John Cassiope. Professor. Como é que é a pronúncia do... Você quer italiano? Professor. Cassiope. Oi. Cassiope. Você está nascer? Estou nascer. Eu coloquei... Online relationships are working better than real life. Cadê? Essa daqui. O led dating. The tier number of available potential partners online could be among the reason for results. There was also the fact that dating sites were more likely to attract people who are serious about getting married. Paul Hau, counselor of Louis Vuitton, agree that the main advantage of online dating is that couples are more likely to be on a level of playing field and share the same agenda. Any relationships that forms more likely to be based... Cadê? Tem... É de Chicago, né? Eu estou buscando aqui. Não, não estou vendo nenhum pesquisador de Chicago. Vamos ver aqui, devagar. Paul Hau... Achei o negócio. Eu achei, professor. Aonde? Tá, na página 14. Qual parágrafo? No quinto. Quinto parágrafo dessa página. Ah, no Chicago University. Tá. But, can something nebulous as everlasting love really be found via computership? Yes, according to a psicologist at Chicago University, who last week reported that marriages that began online, whether on online dating sites or via social networking sites like Facebook, stood a greater chance of success than tools that began in the real world. Então, a resposta vai ser isso aqui, ó. Marriages that began online. Marriages that began online. Desse jeito Foi a Beatriz que tinha falado a resposta dela? Foi Repete aí, por favor, como é que ficou a sua, que eu estou lembrado vagamente Online relationships are working better than the real life Perfeito, pode ser também Online relationships are working better than the real life Tá, ok Copiando do texto exatamente como estava vai ser assim Merits that began online stood a greater chance of success than tools that began in the real world Todo mundo pegou? Peraí, peraí Pronto Pronto, professor Ok Beleza Peraí, já estou terminando já Peraí Volta lá Voltei Estou quase terminando já Ô professor, por enquanto quando o Thomas vai terminando, deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu te perguntar É, o negócio lá do Google, o Crest Room Lá, que eu não sei O senhor recebeu alguma coisa em PDF? Ah, não, não vi ainda Porque na verdade eu não pedi nenhum exercício Mas se vocês enviarem O senhor pediu de matemática Ah, foi o de matemática Eu vou ver ainda Ah tá, porque o senhor recebeu Porque é meio difícil te enviar Mas é o que eu envio, é certinho Deixa eu jogar aqui pra outra tela Pra não atrapalhar o Thomas Peraí Pronto Ah, mas é atrapalhado mesmo, gente Eu vou Vou colocar na matemática Isso É, eu fiz uma, ó Aqui tá escrito Uma entregue de sete Só tem sete pessoas na sala Deixa eu olhar aqui Tá, então Eu entreguei O meu todinho Eu entreguei Aqui Certinho Foram três Três arquivos Três arquivos, né? Isso Exatamente Achei que não tinha enviado Não, é Eu vou olhar hoje à tarde Aí eu já passo a nota Já Tá Mas se Se passar o dia Da atividade Eu não tiver Olhado ainda Eu olho depois, né? Que geralmente Eu tenho tempo pra verificando Essas coisas Aí Durante a tarde Do outro dia Eu olho E atribuo E vou atribuir Nas notas Beleza, pessoal? Beleza Vou puxar aqui Por enquanto Ok Bom, Thomas já deve ter Copiado, né? Vamos para a próxima Cadê? Está aqui E a última A última What are the two problems In online dating Mentioned In the text Found by some experts Quais são os dois problemas Em namoros online Mencionados Pelas Pelas descobertas De alguns experts Vejamos Dois problemas É as mentiras também, né, professor? Oi? As mentiras São contadas Mentiras Exatamente As mentiras Expecções 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 Online dating É making Monogamy More Harder Than Less Elusive I found Tendency For Glasses Greener Mentally To Setting Where Person They Set Their Sites On Scenes Greater Until They Decided To Check Out Just A Few More Profiles And Spot An Even Better Singleton Warren's Relationships Experts Dr. Pan Sir Author Love Love Academy Que Provocam Acabam Provocando Mais Monogamia Do que de Costume O que é isso Professor? Monogamia? Monogamia? Monogamia É tipo Uma pessoa Que Não casa Fica sozinha Ah, tá Tem alguém aqui Querem entrar Essas pessoas Que estão entrando São todos Da sala Mesmo? Tem Dezenove Pessoas Dois Dezessete Dezessete Pessoas Já tá Certo Cadê? Tomas Então É Eu encontrei Eu descobri Uma tendência For the Glass Is Greener Mentality A mentalidade Do A grama É mais verde To setting Pra Poder você Se destabilizar Com a pessoa Professor Where the person Is Set there Hã? Ficou tudo branco Até Não vê não Até A tela tá branca? Sim Ah, não Ela não é doida Conseguindo ver Mentira Foi ela que errou aqui Voltou Ah, tá Beleza Então I'm for the attendance For the grass green Sim Que a grama É sempre mais verde Pra pessoa Se estabilizar Onde Pessoas Deve set Their sights On Things greater Until They decide To check out Em que a pessoa Em que você Tá É Querendo É Como é que eu digo isso A pessoa que você tá querendo Se fixar com ela, né Parece Mais do que Parece muito, né Muita coisa Até você decidir Checar, né E percebendo mais Alguns perfis Você percebe A uma pessoa bem melhor E aí você fica naquela De buscar sempre Uma pessoa melhor Melhor, melhor, né E aí você tem Uma tendência De ficar sozinho No fim das contas Isso aí me lembra Uma piada Vocês já viram Era sobre Uma questão dessas De namoro, né Uma mulher Ela viu um prédio Que dizia Loja de maridos Aí ela entrou na loja E ela podia escolher Um marido de graça Aí ela Tinha vários andares A loja E no primeiro andar O marido Era um homem bonito Aí ela disse Ah, mas esse é Só um homem bonito Ele tem alguma coisa a mais Aí ele Ah, ele Ele é bem carinhoso Aí Mas se você quiser Você pode ir No andar de cima Agora Se você for No andar de cima Você não pode mais voltar Para o andar de baixo Você tem que continuar Para cima E o andar de cima Tem Pode ter um marido melhor Aí ela disse Ah, então Vou tentar buscar o melhor Ela foi para o andar de cima Não podia voltar mais Para o de baixo Aí no andar de cima Tinha um cara bem bonitão E E o cara era um empresário Né Tinha bastante dinheiro Aí ela Olha, já melhorou, né Agora ele tem dinheiro É Aí a mulher disse Ah, você pode ficar aqui Ou ir para o andar de cima Escolher esse Ela Ah, vou olhar o de cima Né Que talvez seja melhor Ela foi para o de cima Aí tinha um cara mais bonito É Mais rico E E E ele sabia cozinhar bem Aí ela Opa, já melhorou Aí a mulher Você pode pegar esse Ou pode ir para o de cima Aí ela pensou Não, vou para o de cima, né Está melhorando cada vez mais Foi para o de cima Aí tinha um cara que Era mais rico Mais bonito Cozinhava bem Era atencioso Com Para a família E E E ele limpava a casa Aí ela Opa, está bom demais já Aí ela disse Você pode ir para o próximo andar Se quiser Aí ela Não, então vou para o próximo andar Pegar o melhor Quando ela foi para cima Aí Dizia o seguinte Pronto Agora que você Subiu Aqui não tem mais Nenhum marido de graça Você não pode pegar Nenhum marido de graça Agora você tem que pagar Pelos maridos Perdeu a oportunidade De ficar com um marido bom Porque Queria sempre o melhor Só Só subindo Aí é ruim Isso que acontece Nesse caso aqui Tipo A pessoa está na internet Vê uma pessoa Pessoa boa Pô, legal E aí ele pensa Não, eu posso encontrar Um melhor Aí vai procurando 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 E acaba não Não encontrando nada E ficando sozinha Esse é um dos problemas Como é que a gente Pode colocar isso Na resposta Outra coisa Que ela diz aqui I've Known Of people Who end up Spend countless hours On internet Dating sites Convinced They will find A perfect person My message is No one is perfect So This is A footlo Footlo End of all Um esforço inútil Um esforço fútil Né Então Pessoas Perdem tempo Procurando a pessoa Perfeita Né Vamos colocar assim People Spend waste Waste Time Looking For End End of all End of all End of all End of all People waste Time Looking for The perfect person As pessoas Perdem tempo Procurando pela Pessoa perfeita E qual era o outro? Ele disse na pergunta Que tinham dois, né? What are the two problems? A gente falou o primeiro Segundo problema A secondary problem To this Is feeling You Don't match Up To your Competition Because The longer You spend On sites The more You realize You are up Against Vast Number Of Singles Many singles I've met Reported Starting Out Failure Confidentially On online Dating sites But Then Began to feel They're Simply Not Good Enough Not Good Enough Esse é um problema Então É Um problema secundário É Relacionado A Namoro Online É o Sentimento De você Não Combinar É De você Não ser Bom O suficiente Para competir Né É Quando você Passa muito Tempo Nesses sites Então Quanto mais Você percebe Que você Está contra Um número Grande De solteiros Né Mais você Se sente Como se Não fosse Suficiente Então Então Muitos Solteiros É Que a pesquisadora Conheceu Começaram A A perder Né A confiança Nos Sites Online É Começaram A usar Sites Para Namoro Né E aí Eles Começaram A sentir Que não Eram Bons O Suficientes Né Então Ele Reduz A estima Da pessoa Né Alguma Coisa Assim If Vamos Peraí 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 Então As pessoas Perdem Tempo Procurando A pessoa Perfeita E isso Reduz A confiança Das pessoas Também Terminei Professor Peraí Peraí Né Amada Que Ainda Tô Nesse Perfect Onde Que Eu Tô Meu Pai Ai Meu Deus Onde Eu Tô Meu Pai É Porque A gente Não Sabe Prever Em Inglês Né Tira Print Gente É a Primeira Última Vez Que Eu Entro Nesse Negócio Aqui Mentira Que Eu Estou Fazendo Tarefa Porque Estou Obrigada Você não é Obrigada Não Você gosta Adoro Professor Eu que tive que acordar Ela hoje 7h40 A gente foi de 4h da manhã Essa louca me acordando Bora, 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 bora estudar Pronto Pode passar Vamos lá Então Nosso próximo assunto É o Wish Eu acho que eu já Conversei com vocês Sobre o Wish Né Como A palavra Que significa Dozeiro Eu tava na última Palavra lá Vamos Na última Palavra Confidência Peraí Peraí A gente ia terminar A gente ia terminar A gente A gente ia terminar A gente A gente ia terminar Não, ele já não fez Não é? Dei Assim Na outra questão Não, ainda não Peraí 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 Pronto Pronto Vamos lá É Aqui Pronto Então Wish Ao pé da letra É uma palavra Que significa Desejo Certo Mas em inglês Ela é utilizada Pra ver Quando você quer Alguma coisa Certo É E você pode Usar o Wish Quando se está No passado Ou quando se está No present perfect Certo No passado A gente usa Pra uma ação Passada mesmo E no Desculpa Eu falei present perfect É past perfect Certo E no past perfect A gente usa Pra alguma coisa Que você queria Antes De algo que aconteceu Certo Por exemplo Simple pass He wishes He lived In Paris Certo Significa que Ele não mora Né Ele não mora Em Paris Certo I wish I were Tal Eu gostaria De ser alto Significa que Ele não é Alto Certo He wishes He wishes De novo Não Tô só passando rápido Aqui no batidão Beleza Aí Ela gostaria De morar em Paris Significa que Ela nunca Né Ela não mora Em Paris Agora Agora quando a gente Tem no past perfect O que que acontece No past perfect É alguma coisa Que Bateu um arrependimento Né Uma coisa que você Devia ter feito Em relação ao passado I wish I had done My homework Last night É Eu gostaria De ter feito O O meu Db de casa Ontem à noite Significa que Ele não fez No passado Certo É I wish I had Traveled More In Miami Ou seja No passado Ele não Viajou muito Certo Dá um indicativo Do que aconteceu Certo E nós temos O wish Com Oudo Certo Que serve Para expressar Um desejo Você coloca O wish No lugar Do would I wish My sister Would call Me often Eu gostaria Que a minha irmã Me ligasse Com mais frequência Certo E I wish You would Cook dinner Você fala Alguma coisa Que você gostaria Certo Enfim Vamos lá É Nosso primeiro exercício Nós temos o seguinte Write the sentences Using wish And pay attention If the situations Are in the present Or in the past Certo Então a gente tem que tomar cuidado com isso Com se a situação está no presente Ou no passado A primeira a gente tem assim It's very hot today I hate hot weather A gente já fez Está perfeito A gente estava em qual? Desculpa A final da S Na G E na H Eu não vi nas outras Eu não vi Eu voltei Eu também Depois se pega com os outros Galera Não Está gravado não? Também Olha em foto Deixa eu pegar aqui a borrachinha Essa F A gente fez Então Não Não Vocês estão agora Porque vocês fizeram a primeira É Então Na F A gente tem I didn't bring An umbrella And now It's raining cats And dogs That I didn't Está no Passado Certo Então Como é que vai ficar A A expressão A Wish Como escreve isso? Qual que é a tradução? Eu não trouxe um guarda-chuva E agora Está chovendo Gatos e cachorros É No presente Então Aqui está no passado Como eu disse Eu estava Eu tinha até marcado aqui Essa parte aqui está no No simple past E essa daqui está no Presente Certo? Então você pode fazer a frase De duas Duas formas Usando essa Ou usando essa Certo? Por exemplo Eu posso dizer Eu posso dizer I wish I had Brought An umbrella I wish I had Brought an umbrella Certo? Então Isso aí No Past perfect Eu gostaria De ter trazido A umbrella Certo? Só que eu não Trouxe E no outro caso A gente tem I wish I It wasn't Rain Certo? No passado simples I wish It wasn't Rain It wasn't Rain Duas formas De fazer essa Deixa eu apagar aqui Como que escreve? Eu sou muito ruim Em inglês Gente Socorro Não é não Essa daqui É a F Então eu vou F Ele não numerou Por quê? Duas formas Certo? Pode ser I wish I Had Broken É assim? Broken? Deixa eu ver se tá certo Esse verbo é irregular E precisa estar no participio Não, tá errado Eu escrevi errado Não copiei não É Broken Outro C Pronto Broken A umbrella Ela é com M ou com N? Também é outra coisa que eu Tá certo Umbrella Essa é uma das formas, certo? I wish I had broken my umbrella E a outra é I wish Tem que escrever as duas? Não Vocês escolhem Wasn't Ops Depois dessa O senhor vai acabar a aula Que já vai dar 10 horas Pronto Ah tá Pronto Vai Cinco minutos Faltando É bom deixar os cinco minutos Pra dar tempo de Organizar tudo É I wish I had broken My umbrella Certo? Ou I wish It wasn't Rainy Faltou um rainy aqui Não Consoante Pogar o consoante Não é esse mesmo Beleza? Aí Qualquer uma das duas Se colocar essa Tá certo Se colocar essa Tá certo Também Ok? Então pessoal Nós vamos continuar Essa correção Na próxima aula Mas aí eu vou pedir Que vocês façam Esse exercício Como se fosse um exercício Pra casa Beleza? Já pra gente testa No aplicativo Eu vou Hoje de tarde Eu vou postar lá Isso aqui como atividade E vocês têm que me enviar Feito Ok? Deu Quando? É pra quando o prazo? Próxima semana Até domingo Professor Deixa eu te falar Oi Eu quero Que você me dê Uns presentes de aniversário Próxima semana De meu aniversário Um presente de aniversário? Não Um dia antes do seu Uma nota bem boa É verdade Eu também quero É só você É só estudar bastante É só estudar bastante Que você consegue a nota Ah não Ah não O da Amanda é terça E o da Amanda é quarta Ah tem que Vocês tem que conseguir a nota Ué Pode ser assim Não Professor Manda de novo Coisa pra mim Ou Ou no grupo O link do 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 De inglês Do A sala de inglês É Tá lá no No WhatsApp Depois eu vou Eu 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 baixo de novo Pra vocês verem Beleza? Beleza Beleza Vou mandar lá Meu aniversário Não 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 Amanda Fiz besteira Calma aí O que foi capeta? Olha a boca Me responde Só Satanás Ele Deixa o chat Terminei a gravação Tchau